E aí, há alguns anos atrás, eu descobri o tabuleiro Ouidja, que é uma forma de se comunicar com os espíritos. Os espíritas dizem que não é uma boa ideia fazer aquilo fora de um centro, sem a presença de uma pessoa. Mas um moleque como eu, queria saber de nada, queria ela falar com os espíritos, falar com os mortos. Aí eu fui e comprei um tabuleiro pra brincar com os meus amigos. Quando foi certo dia, eu tava jogando com dois amigos, e a gente conseguiu falar com uma entidade que tinha morrido em 1921. Era um garoto de apenas 10 anos de idade, que tinha sido morto por um cara. E nós perguntamos se o cara tinha sido preso, e ele disse que sim, e que o cara tinha morrido na prisão. Nós continuamos conversando e tal, até que o espírito decidiu sair. E aí quando o espírito saiu, nós guardamos o jogo e foi cada um pra sua casa. Quando foi no dia seguinte, um dos meus colegas chegou lá em casa, branco. Padre, cara, tu não acredita o que aconteceu ontem? Minha Nossa Senhora, o que que houve, mano? Então, bicho, eu tava indo pra casa, e no meio do caminho, eu olhei pro chão e tinha uma moeda. Aí eu pensei, ah, sim, achei um real. Tinha um real que nada. Era o que? 50 centavos? Você tá triste por isso? Quer que eu dei os 50 pra inteirar o real? Esse é palhaço? Não, macho. Era uma moeda antiga, e eu duvido que tu dizia o ano. Teu cu. 1921? 1921. E cadê essa moeda, cara? Tá aqui. Aqui, ó. Tô? Não, não acredito, não. 200 réis. 1921. Eu não acredito, não. Posso ficar com essa moeda? Se pode, eu não quero essa moeda pra perto de mim, não. Pode ficar com ela. E eu guardo essa moeda, gente. Até hoje, eu achei muita coincidência a gente ter falado com o espírito de um garoto de 1921 e ter encontrado uma moeda de 1921. Eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, porque ela tá um pouco desgastada. Não sei se tá dando foco, mas 1921. Sinistro, né? E aí, gente.